A solidão tá me buçando caro Que o parado que eu compro não vou conta de pagar No escuro do meu quarto ele tá ficando claro Que eu dormi sem você aqui não dá Vou pra meu rolê pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é uma pra frente e dois pra trás Oh baby volta pro seu nego Oh então eu bebo, oh então eu bebo Baby volta pro seu nego Oh então eu bebo, oh então eu bebo Baby volta pro seu nego Oh então eu bebo, oh então eu bebo Baby volta pro seu nego Oh então eu bebo, oh então eu bebo A solidão tá me buçando caro Que o parado que eu compro não vou conta de pagar No escuro do meu quarto ele tá ficando claro Que eu dormi sem você aqui não dá Vou pra meu rolê pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é uma pra frente e dois pra trás Oh baby volta pro seu nego Oh então eu bebo, oh então eu bebo Baby, volta pro seu nego Legenda Adriana Zanotto